Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar mais umas comprinhas que eu fiz lá na Daiso. Vamos lá? Vamos começar com essa linda luminária, para os luminários japoneses, muito legalzinha, eu vou mostrar como está, olha, pegar e esticá-la, ela vai estar mais ou menos assim, olha que linda, aí tem tudo para você pendurar, esse taranizinho guardente para armar ela, tá vendo? Ela vai se armar aqui dentro, e vem com gostinho para você pendurar depois que você armá-la, olha. É lógico, você vai comprar as duas filhas que são palitos, que eu comprei a pinhazinha, e ela vai atender. Depois eu vou mostrar uma para vocês, porque eu já comprei uma e coloquei lá na minha sala para enfeitar, então eu vou mostrar uma delas acesa para vocês. Essa daqui é uma coisa muito especial, porque hoje a gente vai saber o porquê. Essa pequenininha, eu também comprei a grande, essa daqui é um pouquinho maior, é igual que eu tenho na sala da minha casa, aqui da sala, olha. Ela é um pouquinho maior, é mais redondinha, tá vendo? A outra mais supridinha e a mais fininha. É a mesma coisa, vem o aramez para você colocar aqui dentro, né, onde vai deixar ela armada. E tem um gachinho para pendurar, e são as duas filhas palitos também que vão aqui dentro, para você colocar, para você comprar as duas filhas palitos. E essa daqui é igual que eu tenho na sala. Aí depois, no final das compras, eu mostrarei para vocês a minha filha, que ela fica show de bola. E essa daqui custou quanto? 8 reais, 7,29 reais. baratinho, baratinho mais bonita olha eu aqui de novo vamos para as próximas olha, esse daqui é pra decoração mesmo tem tipo um dragão dragão é muito legal aí tem aqui onde figurar tem duas, né? que se tiver gota aqui na parede, onde for eu já comprei também para uma ocasião muito especial também que logo mais vocês acompanharão vocês queiram sabendo como comprei aqui, ó, esse outro que eu achei super legal também olha achei muito legal, esse daqui também esse daqui também, vocês vão ficar sabendo esse daqui de figura também igualzinho mas é para uma ocasião especial também, né? e tem um outro aqui também é tipo tudo decoração olha que legal esse também muito legal, gente sozinho, Luca olha que legal esse daqui também para para a gente decorar uma ocasião especial também então vamos para os próximos bora lá voltei, voltei agora com olha que coisa mais linda eu gosto da Minnie claro que não claro, muito bem o pessoal não me conhece bem se eu comprei alguma coisinha da Minnie sabe? quem me acompanha aqui nas minhas compras sabe que eu adoro coisas da Disney, né? então eu comprei essa super escovinha aqui para a pia porque a escovinha da pia já estava nossa, tão coitigar, sabe? sei lá o que é que se fala mas olha que bonitinha olha, super útil da Minnie e o precinho dela também foi olha o que eu vou por a gente olha também foi R$7,99 tá? então foi uma coisa super útil também olha, ela é muito fofinha, né gente? muito fofinha mesmo esse super útil eu gostei muito bora lá voltei pessoal e também comprei essas bolachinhas da coala tá vendo? que o Gabriel ama toda vez que eu vou lá eu preciso trazer para ele porque ele é apaixonado por essas bolachinhas que eu gosto muito aqui no Brasil eles vendem essa da balucu só que lá no jacão se não me engano é da meide da meide não sei mas não é da balucu e tipo acho a de lá mais do sol entendeu? mas essa daqui dá para dar para sim mas tá um pouco da vontade, né? mas esse são os bolachinhos da coala que eu recomendo que é muito boa tem de morão e tem de chocolate muito boa também olha vamos para o próximo esse foi quem escolheu foi o Marta ele é o mesmo processo do daquele meu carregador meu carregadorzinho que você estica e ele abre eu vou mostrar para vocês agora eu vou mostrar olha aqui ó ele não tem perigo de enrolar tá vendo? você vai puxar aqui tá vendo? o tanto que você quer e depois para voltar ele volta estica e volta não tem perigo de enrolar aquele fone se está no ônibus se o fone enrola se está no lugar se o fone enrola esse daqui ó tá vendo? não tem problema nenhum é tipo aquele meu carregador do fone que eu comprei aquele chique e volta muito legal também e este foi cada preço? ó está aqui ó bem escondidinho ó R$7,99 também é tudo essa bem uma base preta né? agora eu vou mostrar o próximo vou sair e olha aqui esse daqui olha aqui adivinha para quem é este fone de um dedo de bichinho ó que você falou para mim vocês vão acertar ó gente a coisa mais linda olha esse fone olha que coisa mais linda vou abrir aqui para mostrar para vocês ó o preço dele foi um pouquinho mais salgado tá? R$13,99 um pouquinho mais salgado ó aí vamos abrir para mostrar e ele também é mais caro que ele tem microfone deixa eu ver como o meu da da iphone se for você já sabia se eu não ganhei um fone novo? voltei ela foi bem doida olha pessoal esse ínculo é o que eu amo que é um porta garrafa pet que você coloca a garrafa pet aqui certinho ó eu não sei como funciona direito ele coloca o seu garrafa pet dá para pendurar na mochila dá para pendurar na bolsa enfim é uma das coisas interessantes que nós encontramos lá aberto né olha aqui ó muito legal então esse daqui foi também o mesmo preço dos outros né a única coisa que foi mais cara até agora que o meu fone mas é muito fofo foi R$13,99 o meu fone fora das outras coisas eu tive esse valor aqui R$13,99 R$13,99 ok então esse é um porta garrafa pet para você pendurar na mochila pendurar na bolsa para viajar sei lá onde que você quer pendurar entendeu aí você pendura ok e olha só opa olha só não tá de ponta a cabeça olha só para quem quiser vocês acham o que é isso iume e cheiro então precisa de umas coleirinhas novas que eu resolvi comprar olha que linda essa vai ser da Iume ó olha que coisa mais linda aí tem um guizozinho e esse é do Tio olha só de coisa mais linda gente eu recomendo essas coleirinhas do Dice porque são todas ótimas tá mas eu tô vendo aqui que não tem preço nela mas eu creio que tem aqui de R$7,99 também não sei se dá pra ver coleira R$7,99 também R$7,99 você compra essa linda coleirinha pro seu gatinho pro sua gatinha olha que lindinho olha só gente é muito fofo muito, 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 muito depois eu mostro cada vez com coleirinha nova pra vocês olha que lindinho eu amei tcharam tem mais uma coisa pra mostrar esse daqui é um limpador de ouvido com iluminação na verdade nós pegamos isso por causa dos gatos que nós temos o costume de limpar o ovidinho dele e tudo mais né então isso aqui é bom pra ver eu toquei lá faz por empino precisa de alguma sujeirinha tudo mas com o gatos mesmo a gente pegou isso daqui então é limpador de ouvido com iluminação e o preço foi esse aqui R$7,99 também muito interessante né pessoal vamos para o próximo tcharam voltei com este super 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 alça para a mala isso aqui é pra gente colocar na mala de viagem né a gente colocar na mala de viagem que em breve nós viajaremos então nós compramos uma pra ver se é boa pra colocar na mala né e em breve vocês saberão para onde nós iremos olha só que legal muito legal essa super nada gente muito muito legal que é a faixa normal de mala mala de sal você tá vendo então para isso pessoal vamos lá aqui tipo essa pilha não é nada de demais fazemos R$5,99 quatro pilhas pra colocar né aquelas luminárias né essas luminárias aqui que vão duas pilhas paridas também então compramos mais esse aqui pessoal nada de mais e por último para finalizar eu comprei esse lindo tcham tcham cestinho pra colocar as tiradinhas do varal e coloca aqui sabe às vezes eu não consigo separar a mesma hora então eu coloco nesse super lindo cestinho que custou o tachinho que custou esse é um pouquinho mais caro gente ele foi R$9,99 mas vale pena vale pena porque eu achei ele muito fofo ele muito fofinho tá vendo olha só lindinho né que é uma olhinha super bom então pessoal vai estar para nós com o prêmio de hoje tá e eu vou mostrar antes de finalizar o vídeo para vocês a minha luminária a 3da que eu acho achou de bola e não vou querer comprar uma também que eu acho que eu acho muito bonitinho muito legal bora lá olha aqui pessoal esse daqui é nossa luminária linda que fez na sala igual aquela que eu comprei aí eu mostrei para vocês que ela fica muito linda amor tenta apagar a luz para ver se ela dá para ver olha dá para ver olha como ela fica linda ela ilumina bastante é gostoso assim que dá uma percepção de bem estar para assistir um filme com essa lanterninha parece uma bajuzinha eu gostei demais bom pessoal então essas foram as novas comprinhas de hoje se você gostou do vídeo se você gostou das novas comprinhas dá um like curte curte e se você ainda não gostou se inscreva para ver mais novidades de fazer as compras do blog do Instagram combinado pessoal com isso botando por aqui e até o próximo vídeo bye bye tchau 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 tchau